Pelo menos dar-lhe coração e mesmo o que é que eu Ser morirei os paquês que sofrimento é partir-se as paisagens E nos amor com o tempo, vindo o novo amanhecer Pelo menos vou na pele que é que não te julga cheio Que não julga cheio Que é julga no cheio Alves não te ri, alves não te chora Alves me comi, não te senti ora Alves pali, pali te tora Alves feliz, alves não te anoiá Uns tá amou, outros tá odiou Uns tá difamou, outros tá ilogiau Uns quer caricial, outros quer machucau Uns quer protegeu, outros quer batucau Tem quem quer beijau e abraçau Tem quem nem pintado de ouro que quer odiau It's ok Dés que eu sabe quem que está rodeau Quem que está odiau Publicidade Que aquele meco dizê Nga tem que pintar cabelo marreno Pa modinho já não acondizê Que ele mesmo que que tinha marca onde tinha chulê Na casa nha Reinalda tem um zé que um zé zé Respeta e ama bu maru Cê mora bu me, cocer mora nuflaru Cheio de objetivo, cunha papo reto Mantém assertivo, nenha canto quieto Nga meste de incentivo, que pandeu respeito Recebo com o irresetivo, de fundo dinha pedo Tem diferença entre amigos e colega Tem uns que brigam dos tá odiou na bodega Esse assíduo no caminho de adega Tem desaparecido mas as pinha escorrega Conjulga ninguém pra ser aparência O que não tem igual é nos diferença Codando um homem sentença pra mó ser crença Pelo menos daria coração e mesmo que que tinha chelou Ser morir aos paquês que Sofre a mente e partir se as paisagens Usa morco o tempo, vindo o novo amanhecer Pelo menos por uma pele que é Esquino tá julga chelou Cano julga chelou Dias julga no chelou Se bota mal, dele flora enquanto é pôr de cherel Homina gel, enquanto é pôr de choral Amor e ele, catascou de momento de ele Nem momento de dele Dele um abraço forte e mostre-le Canto bota mal, que eu espero aqui E bem pochinho dele na fijão Que as lágrimas gorgodilho Babel escorre o nebidão Ninguém gosta amigo, amizade e cifrão Nunca gosta mais, com o nosso coração Gosta e gosta e com o dedo Sabe direito quem que o tá, primo, segreiro Amizade está veneno Falcindade lhe cacrero Mundo está todo armado Felicidade padronizado Sucesso lhe programado Processo todo desenhado Co confunde movimento com progresso Nem fama com sucesso Acredita no processo Acredita no processo Acredita no processo Co acredita se flamou Que até consiga em manhã Se fracasso, cariba, ainda está fim de bufão Pou bufoco, lenda, topo, sem pisa em alguém Sem pisa em ninguém Boca até perdi nada Se tudo alguém ganha Nem que até ganha nada Se tudo alguém perde Pelo menos darei coração E mesmo que gacheu Ser morirá os paques que Sofrimento e partir seus paisagens Usa marco o tempo Vindo o novo amanhecer Pelo menos Pelo menos Pelo menos